Gata Faceira Gata Faceira Gritamos em silêncio, sussurros de amor, paixão que alimenta os nossos sentimentos Me aqueço em teus braços com o seu calor Gata Faceira A luz do seu olhar acende o meu desejo Na chuva desse amor eu quero me molhar Tô louco de vontade pra te dar um beijo Na tua intimidade eu quero viajar Você bem sabe que eu sou seu fã Criança há muito tempo eu estou afim Amor não te desejo só por um momento Eu quero a vida inteira ter você pra mim Gata Faceira Seu olhar seduz Eu vou te dar um beijo e apagar a luz Gata Faceira Seu olhar seduz Eu vou te dar um beijo e apagar a luz Gata Faceira Seu olhar seduz Eu vou te dar um beijo e apagar a luz Beijo, 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 beijo E apagar a luz Gata parceira, seu olhar sem luz Eu vou te dar um beijo e apagar a luz Gata parceira, seu olhar sem luz Eu vou te dar um beijo e apagar a luz Gata parceira, seu olhar sem luz Eu vou te dar um beijo e apagar a luz